É uma história complicada, não dá pra entender, tá? Por enquanto, se obedece ao papai, fica com a Tereza, tá? A mamãe vai junto? Não. A mamãe não vai junto. Então eu fico com a mamãe. Deixa ela ficar comigo, deixa, por favor. Não, não vai dar, tá? Vai com a Tereza. Obedece ao papai, eu sei o que eu tô fazendo. Não, eu não quero ir, eu quero ficar aqui com você e com a mamãe. Vamos, Regina, vamos. Não, eu não quero. Solta ela. Vem, vem. Não, vem, vem. João, faz alguma coisa. Não, não, vem. Deixa ela ficar comigo, por favor. Eu não quero, mãe, eu não quero. Eu não quero ir, mãe, eu não quero. Ai, João. Não podem fazer isso com ela, é uma criança, nossa filha, cruel demais. Tô devorando esse banho por causa disso. Vai acabar, não. Vai acabar logo isso. Eu não tô aguentando mais, João. Não aguento mais. Vai acabar. Isso vai acabar logo. Você podia pegar o carro ali, se você podia ter ido me procurar, eu tava ajudando o Cássio. Mas eu não sabia o que fazer, Camila. A mamãe também não queria dar a bandeira na frente do Roberto. Ele tava aqui também, né? E agora o que a gente faz? Olha, a mamãe disse pra gente ficar quieta e esperar. Ela vai entrar em contato com a gente. Eu tô com medo, Alice. Eu tô com medo. Alice, a mamãe e o João... Não pensa mais em nada, não, por favor. Não pensa mais em nada. Eu já botei a bagagem no carro. Obrigada, Tomás. Vocês são todos muito gentis. Vocês não vão mesmo abrir pra onde a gente vai? Não. Tomás vai ficar aqui com a Ângela. Me deixa ficar com a Regina. Por favor, deixa. Não se fala mais nisso, Ângela. Você vai decolar à noite, João. De madrugada. É, eu já conheço os planos. Eu sei. Pode ficar tranquilo, vai dar tudo certo. Nós sabemos calcular muito bem as coisas. Bom, por que nós não vamos de uma vez? Calma, Marina, calma. O João nem se despediu da da Ângela. Me desculpa, Ângela. Eu não queria te envolver nisso. Mas fica tranquila. Vai dar tudo certo. Tudo certo. Eu te amo. A Regina tá bem. Apesar de tudo, eles não teriam coragem de... Eles têm coragem pra qualquer coisa, João. Não fica assim, mas... Me deseja sorte. Sorte, meu amor. Eu e o Roberto vamos levar vocês dois. Telefone, por favor. A gente deve tá saindo a fazer no matão agora. O voo vai decolar aqui do Rio de Janeiro? Vai, hoje de madrugada. E eu não vou deixar, Mauro. Chega, Mauro. Chega. Eu não aguento mais. Eu vou denunciar tudo à polícia. Eu sei que eu posso ser presa, ou então que a organização pode acabar comigo. Mas eu não aguento mais. Eu vou acabar com tudo isso. Se você fizer isso, eles acabam com você. Eu prefiro conhecer o risco, mas eu não aguento mais. Verônica, vamos conversar com calma? Vamos, sim. Vamos conversar com calma. Depois que eu tiver ligado pra polícia. Obrigada. Pensa bem. Verônica, você vai pagar por isso. O João decola esse Boeing. Ele volta com a Marina. E acaba tudo. Acaba tudo pra eles, Lauro. Não acaba nada pra mim. Eu não aguento mais, Lauro. Eu tô de saco cheio. Eu não aguento mais. Alô? Olha, presta muito bem atenção. Eu não vou me identificar, não. Mas um avião com uma tonelada de parte de coca vai depurados do Galeão. No hangar número 5.